Foi o destino, talvez, causador deste sonho feliz Ter você junto a mim outra vez, relembrar todas as juras que fiz Tão satisfeito fiquei, em sentir nosso amor reviver E nem sei se sorri, se chorei, custei até mesmo a crer Recomeçamos assim, a nossa felicidade Jamais alguém pensaria que aquela amizade viesse de novo a ter fim Mas durou pouco, afinal, essa nova ilusão terminou Eu não sei se por bem ou por mal, você foi e não voltou Recomeçamos assim, a nossa felicidade Jamais alguém pensaria que aquela amizade viesse de novo a ter fim Mas durou pouco, afinal, essa nova ilusão terminou Eu não sei se por bem ou por mal, você foi e não voltou Mas durou pouco, afinal, essa nova ilusão E não sei se por bem ou por mal, você foi e não voltou E não sei se por bem ou por mal, você foi e não voltou